Olá gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Já deu 5 horas e algumas lojas já fecharam devido ao decreto, ao decreto estadual e eu estou agora na avenida Brasil. Algumas lojas que estão abertas aqui são de serviços essenciais e por isso estão abertas como piscaria e outras. Vamos passar aqui pela avenida Brasil e mostrar o movimento aqui na avenida e também na praça. 2 de julho e depois eu vou voltar para a avenida Brasil. Então, essa praça é uma área de lazer que a gente tem aqui e as pessoas têm esse costume. É de vir aqui sábado à tarde, comigo, também à noite, mas devido ao top de recolher, muitos não vão poder vir aqui. Olá menina, tudo bem? Opa! Olha o Jorge! Aqui está o porto de gasolina, gasolina de quase R$ 6,00. Opa! Olha o carro! Então, voltei aqui para a avenida Brasil e agora eu vou descer a ladeira do canequinho e vou mostrar como é que está o movimento na cidade baixa. Já estou na ladeira. Já estou na ladeira, passando aqui em frente a pousada Camaragu. Aqui tem um radar. Inclusive, essa semana, teve um acidente veio aqui na ladeira, viu gente? E morreu um homem aqui. O acidente foi de um carro com uma moto. Um motociculista veio a óbito. Inclusive, teve até um protesto aqui ontem. Colocaram lenha aqui na ladeira, por aqui, viu? E até que pararam a rua. Esse vídeo você pode assistir aí no canal. Pronto! Cheguei aqui na Praça da Independência. E vamos ver como é que está aqui. Fala, amigo! Aqui é serviços essenciais, né? E aqui também é. Aqui é um supermercado. aqui é um supermercado. Estão movimentados. O povo vai ficar esses dois dias em casa. Então eles estão abastecendo aqui a dispensa. aqui é um supermercado. Aqui entra o local. Aqui entra o local. E vamos voltar aqui com a praça da Independência. Aqui também é essencial, né? E aqui a nossa praça. Propriamente vinda. Chegando aqui, próximo a seu trigo. Seguindo aqui, é a 5 de outubro. E eu vou pegar a nossa 5 de outubro. Aqui tem a panificadeira do Tóra. E tem também essa lanchonete. E a coelha, certezas. E a coelha, certezas. Estou vendo o Tente. Aqui a padaria Brasília. A PLB. Aqui tem essa loja nova que eu não gostei, mas depois eu mostro. Lá vai Jato do Gado. Fala meu jovem. É o Flávio Eletricista. Então essa é a Rua 5 de Outubro. A Rua mais antiga, foi uma das mais antigas da cidade. Eu estou chegando aqui, perto do Comercial Vitória. Fala amigo, tudo bem? Aqui é o supermercado. É essencial para estar perto. E eu vou aqui também, com o Comercial Rafa. E ainda não é, gente, nem 6 horas. Mas está essa correria. Porque reduz o tempo, as pessoas têm que correr. E em alguns casos, causa até ou provoca enlumeração. E aí galera, essa rua é a 7 de Setembro. Nem falei o nome das ruas. Então eu vim pela 5 de Outubro. E peguei aqui a 7 de Setembro. E vou encerrar aqui, viu? Vou encerrar o vídeo aqui. Em frente, o Comercial Rafa. E aí estão as ofertas. Papel higiênico. Papel higiênico. De R$ 9,99. 12 unidades. Tem o Shark também ali. R$ 34,99. Chão de fora. R$ 29,99. E por aí vai. Falou, gente. Então, obrigado. Quem gostou do vídeo, dá um joinha aí. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. Falou. Então, obrigado e tchau. Tchau.